A memória do rádio, os assuntos que repercutem sobre as emissoras tem tudo o que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC, criação e direção Paulo César PC. Rádio PC. Rádio PC. Rádio PC. Rádio PC. Olha, é caprichoso, né, que eu desejo ouvir com o Nelson Neves. O Nelson Neves, um grande abraço pra vocês. Pra você também, um grande abraço. Líder de audiência, este foi Aroldo de Andrade, seu programa. A memória do rádio, os assuntos que repercutem sobre as emissoras tem tudo o que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC, criação e direção Paulo César PC.